Marvel's Midnight Suns tem muito mais de persona do que Jack Scott, mas apesar de inesperada essa combinação é incrivelmente bem feita, gerando um dos melhores produtos com a marca Marvel dos últimos anos. Se eu fosse descrever Midnight Suns em uma frase, eu diria que esse jogo é o sonho molhado de qualquer Marvete que cresceu lendo histórias em quadrinhos e imaginando outras histórias nesse universo. Categoria na qual eu me enquadro. A Firaxis é um estúdio que eu acompanho com bastante atenção, sempre gostei de Civilization, mas foi com a série XCOM que o estúdio entrou de vez no meu hadar. Desde Annie Menon que trouxe uma revitalização da série de Julian Gollop, o estúdio na minha opinião veio com um acerto atrás do outro. Se Annie Menon era ótimo, XCOM 2 é sensacional e War of the Chosen eleva o jogo a um patamar ainda mais alto. Mas XCOM é o tipo de jogo em que a história é apenas um pano de fundo para a ação e o que é realmente interessante nesse sentido é a forma como os desenvolvedores criaram ferramentas para que o jogador alimentasse a narrativa. Como comandante de uma força paramilitar responsável pela defesa do planeta, o jogo traz a estratégia em turno misturada com elementos de RPG. Em meio a invasão alienígena é necessário administrar recursos, gerenciar a sua base e definir a melhor estratégia para o combate. Dentro de todo esse gerenciamento é possível definir características e customizar os personagens com nomes, apelidos, roupas e armamentos. A forma como os personagens interagem no campo de batalha é criar laços que permitem que eles trabalhem melhor juntos, garantindo bônus especiais que incentivam o jogador a construir esses relacionamentos. E se você joga XCOM da forma que Deus planejou, com Iron Man Mode ligado, bom, esses relacionamentos podem acabar de forma abrupta. Para quem não conhece, o Iron Man Mode é um modo de jogo em que cada decisão é final, não sendo possível voltar para saves anteriores caso algo saia diferente do jogo planejado. Esse é um ponto chave do jogo e por conta disso, quando Midnight Suns foi anunciado eu fiquei curioso e um pouco cético. XCOM com poderzinho, desenvolvido pela Firaxis, com heróis Marvel, com certeza eu gostaria, mas como o protecionismo absurdo que empresas como a Disney costumam ter com suas propriedades, será que a essência de XCOM não seria totalmente perdida? A resposta é sim e não, mas nos dois casos acho que essa mudança é para melhor. A partir do começo, Midnight Suns não é um XCOM com personagens Marvel. Impossível perceber o DNA de XCOM aqui, mas quem for esperando algo no mesmo molde pode se decepcionar bastante. Eu finalizei o jogo após 46 horas e 50 batalhas. Uma batalha gira em uma média em torno de 20 minutos, ou seja, a maior parte do jogo. Eu não estava exatamente jogando, mas isso definitivamente não é nenhum demônito. Produtos Transmedia são uma faca de dois gumes. Se por um lado, ter algo já consagrado sendo transposto para uma nova mídia, aumenta o burburinho a respeito. Por outro lado, isso tende a gerar expectativas que definitivamente não serão atingidas. Há muito tempo a indústria do cinema adapta grandes best-sellers para as telonas, atingindo um público cada vez maior. O caminho inverso, porém, busca um resultado consideravelmente diferente. Star Wars, por exemplo, possui um universo riquíssimo, popular por animações, jogos, quadrinhos, livros e séries, se tornando muito maior do que os filmes de George Lucas. Mas, obviamente, entre um sem número de obras diferentes, existem algumas memoráveis e outras nem tanto. Até alguns anos atrás, jogos de qualidade questionável eram lançados simultaneamente com grandes filmes, e uma tentativa de crescer esse bolo. Projetos feitos a toque de caixa, sem tempo, sem cuidado com a jogabilidade, sem o menor carinho pela obra original. Mas enquanto filmes são uma experiência passiva em que você se senta na frente de uma tela durante mais ou menos duas horas e vive uma experiência, os jogos exigem uma dedicação maior. É preciso que o jogador aprenda e se engaje em mecânicas, é necessário que ele compre uma história, e é preciso que ele dedique um tempo consideravelmente maior do que um filme. E por isso, quando eu vejo um jogo baseado em outras obras, seja de cinema, quadrinhos, séries ou livros, eu fico sempre com o pé atrás, principalmente se estamos falando de Marvel, Star Wars ou qualquer coisa vinculada ao conglomerado Disney. Meu primeiro problema com o jogo ocorreu próximo ao lançamento. O embargo caiu, diversos conteúdos começaram a pipocar e um dos principais pontos da maioria das análises é o que eu já citei, mais filminho que joguinho. E eu pensei, sinto o cheiro de merda. Se eu colocar o Mickey ou o Mario por aqui, a chance desse vídeo cair sobe exponencialmente. A Disney, assim como a Nintendo, é conhecida pela sua super proteção com suas obras. E a super proteção é a maior assassina de uma boa narrativa. Focar um jogo como esse na sua história e não nas suas mecânicas me parecia um erro. Eu tinha certeza que essa história seria o ponto mais fraco do jogo. E apesar de eu estar certo sobre isso, de forma alguma ela é ruim. Hunter, uma nova heroína totalmente personalizável, surge como a primeira resposta a esse problema. Uma boa narrativa depende de conflito. Um bom conflito depende de riscos. E se não existe medo pelo bem estar do protagonista, não existe conflito. A gente sabe que o Homem de Ferro não vai morrer. A gente sabe que o Capitão América não vai envelhecer e que o Homem-Aranha jamais será esquecido. Pelo menos não em um jogo da Phyrexis sem nenhuma relação canônica com MCU. E esse é exatamente o segundo acerto do time do desenvolvimento. Não é possível situar Midnight Suns e um ponto específico da cronologia da Marvel, seja nos quadrinhos ou nos filmes. O jogo abre com dois figurões do Panteão MCU, Homem de Ferro e Doutor Estranho. Mas rapidamente introduz Hunter, a protagonista, e os Midnight Suns, um grupo de heróis menos conhecidos ligados ao lado sobrenatural. Blade, Magia, Niko Minoru e o Motorista Fantasma Para quem nunca ouviu falar, os Midnight Suns originais foram apresentados nos anos 90 e eram compostos por Blade, Morbius, Motoqueiro Fantasma, Johnny Blaze, Hannibal King. O interessante de termos um time de heróis menos conhecidos do grande público é que existe um espaço de manobras narrativas muito maior. É possível escolher como Hunter reage às situações, mas mais do que isso, é possível escolher com quem ela passa o seu tempo. É possível fazer amizade com o Homem de Ferro, claro, mas também é possível assistir filmes com a Eliana, fazer rituais com a Niko, ajudar a Robin na garagem ou transar com o Blade. Mentira, assim como Cyberpunk não deixa você transar com Keanu Reeves, não dá pra comer o Blade. E olha que eu tentei, mas isso é assunto pra outro vídeo. O ponto é que esses personagens, por possuírem menos bagagem na imaginária coletivo, acabam sendo muito melhor desenvolvidos e é interessante como o jogo trabalha isso. Durante o dia é possível treinar, realizar upgrades e desenvolver tecnologias. Durante a noite, o foco passa a ser socializar e desenvolver a sua relação com os outros heróis. Quanto maior o grau de amizade, maiores são os bônus ao levá-los em missão. O desenvolvimento dessas amizades também libera novas atividades para o grupo. Pode parecer besteira, mas na minha opinião, o personagem brilha nessas interações entre os personagens e me parece ter sido uma certa referência por aqui. Existem páginas de livros que podem ser encontradas e desenvolvem melhor a trama. Itens a serem coletados, poderes a serem liberados. O equilíbrio entre as vantagens de desenvolver uma amizade e o interesse pela história é muito bem feito. Os diálogos são realmente bons e eu saí mais satisfeitos desse jogo que da maioria dos filmes da Marvel. Mas o combate, esse sim, é com certeza a série Jogo Blue. Eu esperava um XCOM me entregar um deck builder que no final também não era um deck builder, mas tinha elementos de XCOM. Confuso? Sei. Mas o que eu posso garantir é que assistir Midnight Sons não deixa claro o quanto ele é divertido. Mas mais do que isso, suas mecânicas são desenhadas de uma forma tão genial que se você tem interesse qualquer em game design, é impossível não se apaixonar por esse jogo. Há algum tempo eu trouxe um vídeo sobre Marvel Snap em que eu elogiei o quão bem o jogo traduz os poderes e a história dos personagens para cartas relativamente simples. Por conta do escopo, cada personagem aparece em apenas uma carta e, portanto, deve ser traduzida em apenas uma habilidade mecânica. O design daquele jogo era e na minha opinião continua sendo um pecado. Midnight Sons não possui a mesma limitação e por isso pode brincar mais com os poderes, mas ainda assim deve se manter equilibrado. O jogo se desenrola em um mapa bem semelhante a XCOM onde os inimigos são posicionados. O jogador pode levar 3 personagens por missão e cada um desses personagens possui um mini deck de 8 cartas composto por cartas de ataque, talento ou heroicas. Ou seja, o jogador conta com um deck de 24 cartas que são compradas aleatoriamente a cada turno. Cartas de ataque atacam e aumentam o medidor de heroísmo. Cartas de talento também elevam o medidor de heroísmo, porém realizam ações não agressivas como curar, preparar um ataque mais forte ou comprar mais cartas. Cartas heroicas são as cartas mais poderosas que gastam pontos de heroísmo para serem jogadas com efeitos devastadores. As cartas e bônus dos personagens podem mudar isso, mas inicialmente o jogador possui 3 ações que permitem que 3 cartas possam ser jogadas, duas recompras e um movimento a cada turno. Um ícone na cabeça dos inimigos mostra a intenção dele, sendo possível saber de antemão quais personagens serão atacados e por estarmos falando de super heróis, é óbvio que a quantidade de inimigos é bem maior que as de heróis. O jogo permite ainda que os heróis arremessem os adversários contra objetos e utilizem esses objetos em ataques ambientais também ao custo de heroísmo. Mais uma vez trazendo um vídeo anterior, ao optar por utilizar ataques telegrafados, os devs tornam essa mecânica o core do jogo, mas ela só funciona tão bem por permitir que o jogador faça escolhas interessantes ao se ater a duas regras. Todos os ataques dos inimigos são mostrados no início do turno e a informação desses ataques é 100% confiável. Claro que ainda existe um elemento randômico do posicionamento desses inimigos, mas no geral a forma como essas mecânicas funcionam precisam ser previsíveis para que o jogador possa realmente escolher como reagir. Assim como em Into the Breach as mecânicas de Midnight Suns são tão bem amarradas que é possível visualizar o jogo existindo fisicamente em um tabuleiro. Porém aqui temos algumas informações escondidas do jogador em prol do equilíbrio. Midnight Suns tem elementos de deck builder? Sim. Tem elementos de XCOM? Sim. Mas o grande diferencial é a manipulação do ambiente. A informação de que o inimigo vai atingir um personagem é 100% confiável. Mas por se tratar de um jogo de cartas temos um elemento de aleatoriedade inserido aqui. Habilidades como provocar podem ser utilizadas pelos heróis para mudar o foco, porém alguns inimigos também podem forçar outras unidades a mudar o seu ataque. Ataques ambientais, ataques em área ou arremesso de personagens trazem novas considerações a serem feitas. Uma dúzia de personagens, duas dezenas de cartas, bônus, modificadores, possibilidade de evoluir as cartas, adicionar novos elementos, sinergia, a variedade de elementos e possibilidades poderia facilmente quebrar o jogo. E mesmo assim ele funciona redondinho. A forma como os superpoderes foram traduzidos para essas cartas também beiram o absurdo. Eu gosto de lembrar que para qualquer mecânica que o desenvolvedor pense, ele tem que desenhar o funcionamento dela. Se você quer que seu personagem voe, é preciso pensar nas implicações disso. Se a câmera acompanha o personagem, é preciso pensar no que o jogador vai conseguir ver. Quão rápido é esse voo? Quão preciso? Como o jogador pode utilizar essa mecânica para quebrar as regras? Nico é o tipo de personagem que deve ter sido um pesadelo completo durante o desenvolvimento. Trazendo um pouco dos quadrinhos, ela é ex-membro dos fugitivos e utiliza a magia através do cajado do absoluto. Esse cajado sai do tronco dela e exige sangue para se manifestar. O cajado é extremamente poderoso, porém existe uma pegadinha. Não é possível utilizar encantos repetidos. Essa dinâmica se apresenta como uma boa restrição a um personagem que poderia ser quase omnipotente. Mas como traduzir esses poderes mecanicamente? No jogo, as cartas de Nico possuem um modificador chamado roleta. Esse modificador traz um elemento aleatório para todas as cartas dela. A carta enxame, por exemplo, ao ser comprada tem o seu dano randomizado entre 100, 200 e 250% do seu status ofensivo. É um simples multiplicador de dano em que já temos uma ideia do dano mínimo que pode ser causado, mas que pode se tornar poderosíssimo e causar uma grande reviravolta no jogo. Em Witch Storm, uma das cartas heróicas de Nico, a aleatoriedade do cajado se apresenta de outra forma, derimitando uma área de ataque em que um inimigo será atingido ou inimigos aleatórios dentro daquela área sofrem dano 4 vezes. Mas Nico é um personagem de suporte e por isso suas habilidades mais poderosas não são os seus ataques. Double Up, que se eu não me engano ficou como dobrar em português, é uma dessas cartas. Ao jogar, ela gera uma cópia de cada carta de ataque que o jogador tiver na mão. Mas ela também possui o modificador roleta, e significa que é possível que ela gere uma cópia das cartas heróicas ou de habilidade. Por ser uma carta super poderosa, ela vem também com efeito de exaustão, que significa que se você utilizá-la ela não volta para o seu deck, sendo destruída durante aquela missão. É possível ainda evoluir a carta e retirar esse efeito de exaustão, adicionar outros modificadores, mas eu acho que vocês já sabem aonde eu quero chegar. Cada herói possui diversos ataques e habilidades que envolvem mais do que dano de gelo, dano de fogo, dano elétrico. São cartas bem pensadas e construídas, com personagens que realmente trazem algo a mais para esse combate. Nico é incrível, magia é capaz de criar portais e modificar o campo de batalha, a feiticeira escarlate ataca em área e altera os rumos do combate. Doutor Estranho manipula o seu deck, enquanto Homem de Ferro é capaz de adicionar novos efeitos às cartas que o jogador recompra. Eu sei, o meu lado deve tá gritando aqui e talvez você não tenha esse mesmo interesse. Talvez não saiba como esse desenvolvimento funcione, ou talvez nem se importe com isso e tá tudo bem, mas se tudo que você quer saber é se o jogo é bom, eu preciso dizer que ele é bom demais. Não é um jogo isento de problemas, é caro para arregaçar, nem de longe é o jogo mais bonito do mundo. Sua performance no PC é bem abaixo do esperado, mesmo com updates frequentes, mas ele é extremamente divertido. O voice acting não é nenhum absurdo, mas entrega o esperado e o jogo está totalmente legendado em português. A história não vai explodir a cabeça de ninguém, mas é mais competente que pelo menos 70% do MCU. Pra quem gosta principalmente dos quadrinhos da Marvel, de jogos táticos pro turno e uma pitada de persona é definitivamente um jogaço. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de curtir e compartilhar, assine o canal pra mais vídeos como esse e se puder deixar aquele comentário maneiro a gente agradece muito. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.